Olá, tudo bem? Aqui sou eu, Ukla. Hoje nós vamos falar sobre ficar vivo, ou morrer menos, ou menas. A minha mãe, durante muito tempo, falava menas, em vez de menos. Era um vício de linguagem dela. Então, eu levei isso à frente durante um bom tempo. Você sabe qual é o maior problema, o problema mais recorrente para quem joga LOL e quer melhorar? O cara morre demais. As pessoas têm dificuldade em ficar viva no LOL. Então, isso aqui é um jogador que analisei recentemente, e a média de morte dele está acima de 5 para diversos campeões. Esse é outro, esse é outro, esse aqui é outro, mas esse especificamente tem um traço que é bastante comum. O campeão, que ele é especialista, ele tem uma média de morte boa, mas que o restante, ele não consegue ficar muito tempo vivo. E tem outros jogadores que morrem bem mais que o normal, igual o caso desse jogador aí, que tem média de morte acima de 10. Então, qual que é o problema disso? O problema é que quando você morre, você entrega 300 de ouro na mão do cara. Muitas vezes até mais, se você tiver uma recompensa na sua cabeça. E você também deixa de ganhar ouro e XP, que você pegaria de um minion, por exemplo, na lane. E o nosso grande objetivo no LOL, acima de tudo, normalmente é acumular ouro mais rápido que o adversário. E isso está no caminho desse objetivo. Olha essa skinzinha do 30, que maneira, cara. Que maneiro. Então hoje a gente vai desmistificar essa parada. O que a gente precisa fazer para lidar com esse problema que está presente em tantos jogadores? E aí que entra o tópico por trás do título desse vídeo. Não bater na torre ajuda muito a ficar vivo. Basicamente as pessoas não sabem quando bater na torre. Por isso que eu indico, nunca bata na torre, cara. A gente só vai bater na torre quando o seu laner estiver morto. E se o jungler chegar, você conseguir lidar com ele. Agora repara no caso desse jogador. Que ele chegou atrasado na lane, cara. E level 1 foi para cima do Makali level 3, cara. Esse é um dos jogadores que tem uma média de morte bem elevada, tá? Cancelou o B porque o jungler dele está vindo. E aqui você já sabe o que vai acontecer. Eu não vi ainda esse replay. Não prestei atenção ali para ver se ele vai morrer ou se não vai. Beleza? Mas a gente já sabe, né? O que vai acontecer nessas horas é muito comum. O jungler vem gankar. E aí o laner que está low se mata, né? Então é isso que a gente espera que aconteça. Vamos ver se acontece mesmo. Não aconteceu. Mandou muito bem. Pelo menos por enquanto. E a Kali saiu viva. Então não bater na torre é apenas uma das coisas que eu recomendo para a gente conseguir ficar vivo e morrer menos. Na verdade são 5 coisas no total. O primeiro passo para morrer menos no LoL é você reconhecer que isso é um problema e que você precisa trabalhar. Então aqui no caso desse jogador, você vê que me parece que ele não está se importando muito com isso não, cara. Ele está jogando, está riscando demais, né? Isso é bastante presente naquelas pessoas que jogam muitas partidas por dia. O cara joga, sei lá, 14 partidas por dia, 12. Ou joga simplesmente 6, 7 partidas por dia. Não está nem aí. O cara está jogando e daqui a pouco ele joga mais uma e se ele morrer não tem problema. Um dos mandamentos é você dar a B com mais frequência, certo? Se você ficar low, se você se colocar em uma situação onde você não pode se aproximar para farmar porque você está low demais, o melhor a fazer é voltar à base, itemizar o que der e voltar para a lane. Então isso é algo muito comum, principalmente para quem joga de AD Carry, porque os caras muitas vezes querem juntar grana para a BF logo de começo. E aí ele fica low, permanece na lane igual essa Jinx, tá? Igual essa Yumi, tá? E não dão B. Aqui no caso eles estão dando B, é uma jogada muito boa deles. Se você reparar, cara, os melhores jogadores, muitas vezes, eles dão B direto, cara. É um B atrás do outro. Repara isso nos jogadores que você acompanha live, quando os caras são bons jogadores. Então se você já faz isso com frequência, encaixa o B sempre que necessário, você já está na frente de muita gente. O próximo ponto é não jogarás sem Ward. Se a Wave está avançando, você já vai lá e vai colocar uma Ward para a posição que fica a Wave avançada. Aqui a gente está colocando uma Ward em posição de reset, basicamente. Se a Wave está avançando para essa posição e você pretende entrar para cá, você tem que colocar uma Ward na Tribush. Então se a Wave está nessa posição, você precisa de uma Ward avançada. Se a Wave está em posição de reset, você precisa saber qual que é a melhor Ward em posição de reset. Se a Wave está recuada, você precisa avaliar. Tem chance de automa-dive? Se sim, eu já tenho que, com antecedência, posicionar uma Ward contra a dive. Aqui no caso, você pode colocar aqui, por exemplo, ou, dependendo da situação, você pode colocar aqui. Importante falar, mesmo com Ward, não baterás na torre inimiga, certo? Esse é um dos mandamentos, cara. Porque não adianta, cara. Por mais que tenha Ward, né? Se não, eu não falaria para você não bater na torre. Eu falaria, não bater na torre se não tiver Ward. Mesmo tendo Ward, a gente não bate na torre. Porque nessa posição que a gente está, não importa, cara. A Kali nem tem Ward, certo? Mas digamos que ela tem Ward nessa posição. Mesmo ela vendo o Xin Zhao, não dá tempo dela correr. O cara fecha nela, porque ela está avançada demais. Então, essa é uma dica que eu indico especificamente para quem tem uma média de morte na casa do 7, acima de 7. Porque são realmente jogadores que precisam baixar essa média para ontem. E aqui tem uma regra que esses dois estão quebrando direto, cara. Que é a próxima dica. Que você não vai fazer x1 sem saber onde está o jungler e o laner mais próximo inimigo. Então, a Kali pulou no Trindamera sem ter a mínima ideia onde estava o Xin Zhao. E o Xin Zhao estava pelo topside. Assim como o Trindamera pulou na Kali algumas vezes, sem ter a mínima ideia onde estava o Lissin. Você só pode lutar quando você tem as variáveis relevantes sob controle. Aqui no caso, a gente precisa saber onde é que está a Oriana, se a gente está pensando em lutar com a Kali, e onde é que está o jungler. Se a gente sabe onde esses caras estão, a gente olha para a Kali, a gente olha para a gente e fala Opa, acho que vai dar bom. E aí eu vou para cima dela. Agora, se você não tem essa informação, você precisa jogar recuado. Você não pode fazer determinada coisa, que é fazer o x1. Então, o LoL é cheio desses pods e não pode. E o próximo ponto, gente, é Aprenderás a manipular a wave. Então, manipulação de wave é algo que mesmo os jogadores que estão no diamante não fazem. Não sabem o que é, ou sabem e não fazem por preguiça, ou seja o que for. Igual essa Yumi que aparentemente teve preguiça de sair de dentro da Jinx para interceptar a bola. Ou não sabe, pode ser que não saiba. Então, aqui no caso, a Jinx acaba de voltar da base. E o que ela vai fazer? Ela está buscando agora uma kill para cima dos caras, que sinceramente não vai rolar, certo? O melhor que ela podia fazer aqui é chovar isso o mais rápido possível para fazer a Kali perder o máximo de minions. Já que a Katelyn está em uma situação que ela vai ter que voltar à base. Ou ela faz um slow push aqui de alguma forma, sem deixar eles voltarem em base, e aí arma um dive, colir sim. Então, de certa forma, ela estaria manipulando a wave se ela fizesse isso. Agora, o tipo de manipulação de wave que eu estou pedindo para você não é complexo desse jeito. A manipulação de wave que eu estou falando, cara, é aquela que te coloca em uma posição onde você consegue farmar safe, certo? Porque a gente ainda está naquele tópico de morrer menos. Então, quando a wave chega desse jeito aqui, e você quer morrer menos na partida, ou se expor menos, tudo que você tem a fazer, cara, é deixar a wave avançar, e quando ela começar a chegar mais perto da sua torre, você afina ela um pouco. Ou seja, basicamente o que a gente quer conquistar é fazer com que os minions inimigos cheguem perto da sua torre e não entrem embaixo dela, tá? Se você deixar uns 3 minions a mais do time inimigo, muitas vezes isso vai ser suficiente para você manter a wave mais ou menos parada aqui. Quanto mais na direção da sua torre, mais minion inimigo você precisa a mais do que tem dos seus para manter a wave nessa posição, porque o seu reforço acaba chegando antes. No meio da lane, basta ter os mesmos números de minions de lá e cá que a wave permanece parada. Então esse é um tópico complexo, ligeiramente avançado, que muitas pessoas não fazem, e o que eu estou pedindo para você fazer, cara, se você conseguir, é manipular minimamente para manter a wave perto da sua torre para você conseguir farmar em segurança. De todas essas dicas, a mais radical é não bater na torre, porque obviamente vai ter situações onde você quer bater na torre, certo? Só que para um jogador que tem uma média de morte de 7, 8, 9, 10, esse cara, ele não sabe diferenciar os bons momentos dos momentos ruins. E por isso que eu digo, cara, se os minions chegarem perto da torre, não bata nela, simplesmente se esconda no mato, espera um pouco, e depois você aparece novamente para farmar, ou você dá wave itemizar, ou você dá roaming. Beleza, e na jungle? Muitas dessas dicas não se aplicam, certo? Já que na jungle, você basicamente não tem grandes oportunidades de bater na torre, manipular wave para deixar perto da sua torre, você nem torre tem. Na jungle é um pouco diferente, cara, mas parte dos conceitos a gente acaba aplicando aqui também. A principal dica que eu dou para morrer menos, para quem está jogando na jungle, é mutar os dois times, mutar o seu time e o time inimigo, principalmente o seu. Já que jogando na jungle, a gente, como jungler, a gente tem uma visão de jogo bem mais completa do que os laners. Os laners, muitas vezes, eles só pensam em uma pessoa, neles mesmos. Então, quando eles pedem ajuda, eles não pensam se vai dar bom ou não vai, eles só pensam que eles precisam de ajuda. O problema é que, se o jungler vier, às vezes não é ajuda o suficiente, e os dois acabam morrendo. Então, é importante que você mute o seu time, e tome suas decisões por conta própria. Foque em engancar os laners que estão equilibrados, que ninguém morreu ainda, ou os laners que estão na frente. Certo? Os caras que já pegaram uma kill ou outra, e aí quando você vier aqui, a chance de você pegar uma kill em cima deles, é bem mais alta que o normal. Se você for ajudar um cara que está perdendo a lane, o que vai acontecer normalmente, é que você vai acabar morrendo, ou você não vai conquistar nada, e vai perder o seu tempo. E quando você perde o seu tempo, você acaba perdendo alguma coisa. Normalmente é gold XP que você teria pego, farmando a jungle. Então, aqui a gente já observa o Timo, cometendo um dos erros, quando a gente está pensando em morrer menos, que ele basicamente está jogando avançado, sem ward avançada. Então, isso aqui dá brecha para parte do tempo, a vai do time inimigo colar aqui e matar ele. Aos 3 minutos, ela começou o botside, e ela está atenta, ela vai observar, o Timo está super avançado, sem vida, eu vou pular o meu blue aqui, e vou ir direto gankar topside. No caso aqui, ela não observou. Então, aqui vai rolar outro erro. Lembra aquela ideia de você comprar x1 só quando você sabe onde estão os laners inimigos? Então, aqui no caso, a Sona tem que estar atentando onde é que está o mid laner e onde é que está o jungler. O jungler, ela sabe onde é que está, está topside. Agora o mid laner, ela não sabe. E o mid laner está chegando. E aí foi o flash, e foi a vida também, que ela vai de base. E nesse game, cara, você pode imaginar, é uma festa de erros, né? O Yasuo, nesse momento aqui, ele está jogando avançado sem ward, mais uma vez. A Irelia, ao mesmo tempo, puxa top sem ter ward em lugar nenhum. O bot do time vermelho está puxando e ele tem ward no rio, mas não a ward que ele precisava ter, que é aqui na tribush, já que eles estão jogando avançados. E eles estão comprando luta sem saber onde está o jungler inimigo, que é mais um dos nossos mandamentos aí. E aí que mora o problema? Muitas vezes, para você se questionar se você pode lutar, para você checar cada uma dessas coisas, você precisa ter atenção solta o suficiente para fazer esse tipo de questionamento. Você precisa pegar e falar, bom, estou pensando em lutar. Onde é que está o mid laner? Então, a moral da história é a seguinte, dá para bater na torre? Sim. Agora, você só pode fazer isso quando você realmente puder. Significa que você tem que fazer alguns questionamentos, e enquanto você não sabe fazer eles, o melhor é simplesmente não bater. E de todas essas considerações para você melhorar no LoL e morrer menos, essa é a mais extrema, mas que é indicada para jogadores que estão com uma média de morte muito elevada. Se gostou desse vídeo, considera deixar o seu like e se inscrever no canal. Valeu, tchau! Quer melhorar no League of Legends? Confira o meu sistema de treinamento. Aprenda como escolher a sua posição, quais os melhores campeões, runas e builds. Ao contratar o treinamento, você também terá acesso a teoria completa e atualizada, com estratégias exclusivas e aulas de apoio semanais comigo, resultados garantidos ou o seu dinheiro de volta. Quer saber mais? Clique no link e contrate o treinamento mais completo sobre League of Legends. Obrigado, tchau!